Hoje é dia de desafio surpresa, desafio surpresa, desafio surpresa, vai, vai E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Uma PRS, uma PRS, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, uma PRS, acho que isso Responde se eu tô bem ou se eu não tô, PRS, nossa, eu vou fazer o resto do vídeo com Essa PRS aqui assim, abraçado com a PRS Então galera, é o seguinte, eu chamei o Oscar, que é um membro do meu canal que faz bastante Tempo, já desde quando eu abri esse negócio dos membros, ele foi um dos primeiros a entrar E sempre nos desafios, ele manda uma foto bem legal, e no último desafio, se eu não me Engano, ele mandou uma foto com uma técnica bem diferente, bem interessante, eu já tinha A vista, eu já fiz até algo parecido assim, aqui no canal, aí eu pensei, pô, em vez De eu tentar reproduzir essa técnica pra ensinar vocês, pô, é melhor chamar ele, ele vem Aqui e faz a técnica e mostra, explica tudo isso pra vocês, mas calma aí que não era Só isso, é óbvio que eu ia fazer um desafio, ele não ia vir aqui na minha casa, sair lá Da casa dele longe pra caramba, vir aqui só pra fazer uma foto que ele já fez e ir embora Não, eu coloquei um desafio no meio do caminho aí, mas é um desafio surpresa, ele não Sabia, então vocês vão ver a reação dele, a carinha dele assim, ó, de, é um desafio Tá bom Então é isso E essa guitarra é do Oscarzão, ó, a PRS bonita, bonita, nossa senhora Então é isso, ó, como o vídeo tá longo e tem bastante fotografia aí pra vocês aprenderem E praticarem, então bora direto pro vídeo que eu vou aqui, ó, pro lugar PRS Que é isso que eu quero fazer, vamos lá, vai fotografar aí que eu vou, ó, PRS 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 Tá, tá aqui Gravando, gravando Peraí, tá cedo aí E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem Meu nome é Oscar, vim aqui no estúdio do Ronaldo a convite dele pra produzir uma ideia que a gente Que a gente teve aí, de fazer uma foto de uma modelo com gotas flutuando em cima dela E pra criar um ambiente meio psicodélico assim E aí eu criei basicamente uma técnica pra fazer isso usando um vidro E eu vou mostrar pra vocês agora o esquema, a iluminação, como que eu usei, alguns detalhes da produção E bora ver como é que foi feito Primeira coisa, eu peguei um vidro de uma estante, que eu tenho, em estante é ótimo, né? Tô lá Vai Peguei um vidro de uma estante velha que eu tinha em casa, que eu até trouxe aqui pra São Paulo Pra fazer as gotas em cima dele, pra poder dar essa percepção de profundidade, saca? É um vidro de uma estante, um blindex Ah, deixa eu pegar aqui o produto Uma coisa importante, eu vou tampar o nome aqui pra não fazer propaganda da marca Eu comprei um impermeabilizador de vidro Daqueles que o pessoal passa no para-brisa Isso aqui é muito legal porque deixa a gota mais bem formadinha Então eu já apliquei no vidro E aí, próximo passo Isso aqui é só água, tá gente? Era um vidrinho que eu tinha em casa E só enchi de água E aí eu fui pingando assim, ó Caraca, que negócio legal isso aí, velho Aí é importante, depois que você fez umas gotonas assim Fazer assim com o vidrinho, ó Porque aí faz umas gotinhas menor Porque eu quebrei a cabeça pra descobrir que dá pra fazer isso Não, é bonito, cara Esse negócio aqui dá uma textura bonita a essas gotas, né? Olha Ah, meu pé, né? Depois que as gotas estão no lugar, espalhadinhas ali Várias gotas de tamanhos diferentes Próximo passo é a modelo Então eu queria apresentar pra vocês a Vitória Fala, Vitória Oi Bom, é Ela veio aqui dar uma força E ela vai ter que deitar no chão Basicamente É, galera Basicamente ela vai limpar o meu chão Que eu só dei uma varridinha assim, ó E ela, mas ela tá com um vestido bom Pra fazer isso aí, pra limpar bem É escuro, né? Nem suja, né? Claro, assim Escuro, né? Então, por favor Na sua posição aí Aí Oscar, deixa eu te perguntar uma coisa Que provavelmente vão perguntar Da distância Dela até o vidro Faz muita diferença? Cara, eu usei o banquinho que eu tinha em casa Que é mais ou menos essa distância Eu não testei muita coisa Eu testei com uma cadeira baixinha E aí não Fica Fica muito no mesmo plano Eu preferi com o banquinho Tá Dá diferença Mas eu acho que daria pra testar mais Se eu tivesse como regular isso mais fácil Certo Aqui deve ter mais ou menos quanto dela? Um metro? Um metro, né? Um metro É, deve ser mais ou menos isso Um metro e pouquinho Beleza Iluminação então agora Aí, bom Duas luzes nesse setup Uma das luzes Vindo de baixo pra cima No sentido da foto Ah, só explicando Eu vou fotografar daqui pra lá Espera aí Eu vou tá Daqui pra lá Certo Apesar do fundo do estúdio estar aqui Eu vou fazendo ao contrário Ah, essa Vou ver um Com gel laranja Pra fazer O brilho das gotas Saca? Tá vendo? Tá com gelzinho laranja aqui Vai dar um brilho laranja Só que a ideia é que Essa luz entre pouco Na vitória Pra iluminar o rosto dela A gente vai usar um Beardish Que tá aqui apontadinho Tá com a D300 E esse tá sem gel Luz branca Direto no rosto E é isso É isso o setup de iluminação Certo Agora a gente tem que mostrar O equipamento que você vai usar Porque a lente nesse caso Vai fazer diferente É muito importante Eu tô usando a R6 do Ronaldo Eu trouxe a minha câmera Mas eu tô usando essa aqui Porque eu nunca tinha usado E eu tô testando, né? E eu tô usando É muito importante usar Pra esse tipo de foto Uma lente macro Eu tô usando a 100mm Minha queridinha Minha lente favorita de todas Apesar de ser muito difícil De usar ela no meu estúdio Porque ela só faz quadro fechado Mas eu preciso fazer macro Porque o foco vai tá na gota Não no rosto da modelo Então eu vou tá fotografando Muito de perto E aí a lente macro Faz toda a diferença Aliás, a lente macro Possibilita esse clique, né? Não é nem faz diferença Não conseguiria fazer essa foto Com uma... Com uma telefoto, por exemplo Não ia dar É uma telefoto que não seja macro Eu ia ter que fazer a foto daqui de cima E não ia conseguir fazer o foco onde eu quero Certo Porque a ideia do macro É que as gotas apareçam grandes no quadro Sabe? Beleza Então é isso Aí eu vou tentar achar o enquadramento E é meio difícil Porque a câmera fica tentando focar no rosto Então o truque é o seguinte Eu vou olhar o... Faço o foco Enquadro o rosto dela No enquadramento que eu quero Aí eu uso o manual pra focar na gota Você tá enganando a câmera Exatamente E aí depois que eu foquei na gota Eu posso fazer o foco de novo Do foco pontual Porque ele não vai pular pra... Pro rosto dela Então é um truquezinho que tem que fazer Senão você tem que dar uma brigadinha pra câmera Dá uma tapeada, né? Isso, vamos lá O Oscar ele achou que seria fácil Assim, olha a carinha dele Ele fala, eu vou chegar Eu vou fazer uma foto que eu já fiz É muito legal Ele explicou, explicou direitinho Mas agora eu tenho um desafio pra você, cara Desafio surpresa 35 milímetros Eita galera, olha a carinha dele Olha a carinha dele Bora, bora pro desafio Vai, 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 vai O Oscar ele é conhecido lá nas minhas lives Como o Zé Contraste O homem que vive na penumbra Então... Eu gosto de escuro, pô O seu desafio é fazer algo muito clean Clean Low key High key Tem som O seu maior modificador é Já vamos falar sobre isso Agora é o seguinte Ele vai ficar olhando aqui os modificadores Então daqui a pouco a gente volta E ele explica o setembrozinho dele Bora, bora Aí galera, é o seguinte Eu perguntei pra ele o que ele quer de iluminação Eu tô fazendo o conceito da foto antes Tá? O conceito da foto veio antes A ideia Explica pra eles Não, não tenho ideia Eu tô tendo, calma A ideia é que nós não temos ideia Não, eu tô pensando em cores Antes a Vitória tá com um vestido azul Eu acho legal Minha cor favorita, inclusive Deixa eu mostrar aqui de novo pra eles Ó, a Vitória tá com esse vestido bem bonito, inclusive Que ela usou pra limpar o meu chão É, azul na frente, marrom atrás Azul na frente, marrom atrás E aí, você quer um modificador gigantão? Cara, eu acho que não Acho que não Acho que não Eu estou pensando em fazer Vou sempre das loucuras, né? Eu tô pensando em fazer Uma luz no fundo Pensando em fazer um fundo laranja Que eu acho que além de fazer De contrastar com o vestido dela Vai combinar com o cabelo dela Certo Explodir um laranjão aqui Pode ser o V1 com gelzinho Que tava nele mesmo Hum, beleza E aí, eu tô pensando em pegar Um modificador relativamente grande Mas não precisa ser monstruoso, não Pode ser Esse é de 70 Esse é de 90 Esse é de 90 Pode ser, o maior que tem aqui é de 90 É, o maior que tem é o de 140 Que não tá aqui Que tá desmontado Porque senão a gente não acabei aqui, né? Não, pode ser de 90 De 90, tá Dá pra fazer o corpo inteiro E... Só que eu quero colocar um gel azul nele Certo E usar o Beauty Dish como luz principal Pra dominar só o rosto Então vai ter uma luz azul Dando uma tonalidade Reforçando a tonalidade do vestido No vestido dela Talvez isso dê uma cor estranha pra pele dela Mas isso vai ser atenuado no rosto Porque eu vou usar o Beauty Dish sem gel Então eu vou abrir os brancos do rosto dela com o Beauty Dish Tá Bom, vocês escutaram a ideia aí Agora vamos ver Se realmente vai ser essa ideia Vai conseguir se realizar aqui Vamos ver Vamos ver Talvez até Eu tô com medo desse azul Porque ela tá com bastante pele aparecendo Eu tô com medo do colo dela ficar com uma cor estranha Com essa ideia E não sei, não sei, não sei Mas a primeira ideia que vem na cabeça Então vamos lá Então vamos pros testes Aí galera Oscar Klein Vocês imaginam Como ele deve estar feliz De ter que fazer uma foto Summer Song Aí ó Deixa eu só mostrar o que que eu tô fazendo aqui Essa é a luz do Beauty Dish Essa é a luz do fundo E essa aqui é o azulzão Pra colorizar a cena Beleza Saca? Vamos ver como é que ficam as três juntas Agora eu quero ver Agora eu fiquei curioso também Só que eu ia regular o Beauty Dish Tá fraco Não sei se O que eu vim falar com vocês Vai virar uma miscelânea aí Quero ver Gostei Veste Dá um pouquinho de volume no cabelo assim Gostei Não, mas segura o cabelo mais Isso garota Rapaz Gostei dessa foto Gostei mais do que achei que ia gostar Ih, olha aí Me descobrindo Vai vir pelo caminho da luz Não conta pro Jeff Ele pegou ali a 17,40 Senta Funciona muito melhor Funciona melhor Vai fazer de corpo inteiro agora Cara, não ia atrapalhar não Eu gostei dessa pose Só segura Que tá legal Você pegou minha vida Agora tá mais seis É muito fácil Ficar com essa boca 17,40 ainda é, né? 17,40 Tá em 40 Tá É o mesmo setupzinho de luz Que você fez em pé? Eu só trouxe um pouquinho Pra trás Isso aqui Pra iluminar mais o pé Tá Quando eu fiz de corpo inteiro Tá É a única diferença Você acha que a ideia Que você tava na cabeça Quando surgiu Tá bem próximo? Ou modificou um pouquinho? Não, tá bem próximo Tá bem próximo Eu achei que ia ficar Talvez um pouco mais extremo Extremo de claro? Não, extremo de contraste de cor Ah, tá É porque como geralmente Eu uso menos luz do que isso É mais fácil de controlar As cores, né? Dá mais contraste Ah, tá Porque o branco passa menos Simplesmente porque tem menos luz Saca? Então a cor fica mais intensa Certo Galera, ele cumpriu bem Esse daí Ele gostou Gostei, gostei, gostei Gostei Só não deixe o Marcelo Vef saber Agora é o seguinte Meu outro perfil pra você Você vai usar o S60 E agora sim Você pode entrar na penumbra No que eu vou sentar Apaga as luzes aí já S60 Eu tava louco pra usar esse negócio Bora E aí Bom, então O Ronaldo me desafiou a usar o S60 Fuçando um pouquinho aqui Surgiu a ideia de usar as aletas do S60 Pra fazer um bi Fazer um desenho quase que Quase que não, né? Triangular mesmo É E coloquei ele Alinhado com a Com a quina do estúdio E a Vitória sentou lá E a Vitória, oi? A Vitória topa as coisas lá, rapaz Mas eu particularmente gostei mais Do triângulozinho ali Na quina Achei que deu um efeito bem legal E coloquei sentado ali no meio A gente colocou Os LEDs A chupa toques Azul Azulzinho Inclusive É uma cor bem bonita Link Tá onde? O link tá na descrição Link tá na descrição Mas as aulas de edição também Também Pelo amor de Deus E aí pra essa foto Eu usei A 1740 Que é uma super grande regular Usei ela em 17 Tive que chegar bem pertinho E eu tô usando um prisma Um prisma da lente Que é Ele é muito chato De desfosquear Esse prisma aqui Coloca aqui na lente Vamos ver Ele é um prisma concêntrico Tá dando o efeito aí? Tá Legal Então ele meio que duplica a imagem E aí na 1740 É legal porque Como ele é concêntrico A cada distância focal Ele dá um efeito Completamente diferente Então em 17 Ele duplica a borda da imagem Fora de foco Então ele dá um efeito bem legal Vocês vão ver O azul vai dar uma Uma potencializada Nessa Nessa introspectividade Olha só E isso Gosto Gosto de mostrar A data doante Só que eu preciso Que você Dobre um pouquinho Aquela perna também Pode deixar assimétrico Fazer essa foto Bem aberta Pra ter o máximo Defeito dele Não possível Super temos Super temos Foi mais fácil Do que eu pensava Super temos Agora a luz contínua Fala pra eles A configuração da câmera F41-100 Resumiu Cara R6 é tentador Usar o Live View É Porque é Basicamente Ela é a Live View Ambulante É que eu gosto Da sensação Da câmera encostando Na cara O Viewfinder Nada mais é Que o Live View Transferido Pra aí Gostei Gostei da foto Beleza Eu vou repetir Eu vou repetir Essa mais aberta Coisa o mais baixo Mano Vocês viram Essa levantada Descolada dele Volta aí Por favor Coisa o mais baixo Eu não sei o que eu fiz Cacete Você vai ver Aí galera Vamos contratar um desse Daí Olha aí Esse segurador De bastão É Godox Meu protótipo Vamos inventar um desse Você só encerra o vídeo Fala Galera Muito obrigado Por vocês terem assistido Não esquece de se inscrever no canal Vai lá Vai lá Curta minhas aulas de edição 100 minutos Estou aposentado No YouTube Galera Foi muito massa Obrigado Vitória De ter topado esse desafio De ter deitado aí no chão Eu deitei também depois Obrigado Ronaldo Do convite Se inscreve no canal Deixe o joinha Compre as minhas aulas de edição Não As aulas do Ronaldo Exatamente E link pro LED Shupertops Na descrição E eu só quero falar Uma coisa aqui Gente Eu vou ficar uma semana Com a PRS E prestei minha guitarra Pro Ronaldo Uma semana Semana que vem Eu pus Pode ir embora Obrigado gente Foi um prazer Te conhecer O cara já é membro Do canal Há maior tempão E antes disso A gente já Se falava né A gente já trocou ideia Ele tem um canal lá Como é o nome Você fala mesmo Tá parado né Tá parado é Oscar Calston Mas faz meses Que eu não posto nada Mas eu tô querendo Reativar devagar Por favor né Um vídeo por mês Assim Uma coisa assim Pelo menos Pra manter ativo Exatamente É que é gostoso É que cara Dá muito trabalho Eu gosto mais de fotografar Do que de filmar Dá trabalho Eu achei que era Só ligar a câmera Fazer qualquer coisa Não rapaz Nossa É que Não dá trabalho Edição é um negócio Que toma muito tempo Então eu não consegui dar conta De enfiar isso na minha rotina Então é o seguinte O link tá aí Se ele não voltar Vocês xingam ele e fala Dá a PRS pro Ronaldo Segue no YouTube E segue no Instagram Exatamente Se eu não voltar no YouTube Você me xinga no Instagram Fechou Não parece simples? Gente muito obrigado Oscar Levanta a mãozinha assim E dá um tapa aqui na